O Rueda chegou no Flamengo há quatro jogos e muitos comentam que o Flamengo parou de levar gol, são quatro jogos já, nenhum gol sofrido, era até uma característica do time do Zé Ricardo, mas que com o tempo foi se perdendo, o time começou a levar muito gol de contra-ataque. Como é que tem sido os treinamentos assim, Romulo? Sei que você não pode dar detalhe, mas o que você tem sentido que tem ajudado o time a tomar menos gol? É posicionamento? É encurtar espaço? O que vocês sentem assim do dia a dia? É uma soma de tudo, né cara? Eu acho que ele tem focado bastante nessa parte defensiva no dia a dia, está cobrando muita intensidade ali na parte de defesa, muita pegada. Eu acho que com isso naturalmente a equipe vai se sobressaindo porque na frente tem vários jogadores de qualidade que podem resolver a partida a qualquer momento. Perfeito. Na quarta-feira vocês têm a primeira liga, no meio de uma fase muito decisiva da Copa do Brasil, o Campeonato Brasileiro aí com o jogo quase todo meio de semana, fim de semana. Deve ser uma oportunidade para os jogadores que não estão jogando tanto nas outras competições. Como é que, nesse seu caso, você entrou ontem no jogo, como é que vocês veem uma partida como essa? Dá para dizer que é uma partida que ganha uma importância ainda maior para vocês? De mostrar serviço? Até algo particular seu mesmo, dos jogadores que não estão jogando? Sem dúvida, cara. Muitos não dão importância à primeira liga. Eu acho que aqui no Flamengo, pelo elenco que tem, a gente tem que chegar e chegar bem. Independente de quem vai jogar, tem que entrar para vencer sempre. E como é que faz para não pensar na Copa do Brasil? Tem o jogo da primeira liga agora, dá para não pensar ou é impossível? A gente sempre pensa, mas quando está se preparando para um jogo, a gente procura esquecer um pouco ali no momento, mas é um jogo muito importante na Copa do Brasil. Para a gente, eu acho que vai ser os dois jogos do ano, se trata de uma final, um campeonato que nos dá a vaga na Libertadores. E não tem como, assim, no dia a dia não pensar, mas sempre quando vai encarar outra partida, a gente tem que, no momento, esquecer e focar só na partida. Rômulo, você chegou a atuar como zagueiro em algumas partidas. Novidade para você, e como é que você se sente também jogando como zagueiro? Não, treinei já várias vezes também, com o Zé Ricardo, inclusive, de zagueiro. Para mim, independente de onde for jogar, eu quero estar jogando. Bom, Rômulo, boa tarde. A gente sabe que, desde o início do ano, esse time do Flamengo vem sendo muito cobrado para ter bons resultados, pelo investimento, pela qualidade de vocês todos aqui. E esse mês de setembro vai ser mais um mês desses pesados, com muitos jogos importantes. Além das finais da Copa do Brasil, tem uma fase bacana de Copa Sul-Americana, os jogos do Campeonato Brasileiro, que o Flamengo está brigando por algo ainda. Como é que você está encarando esse mês de setembro? Já começa a quinta-feira e vai ser peteira, né? Se não me engano, nesse mês de setembro vão ter mais ou menos 10 jogos, e só jogos decisivos. No começo do ano, criticaram bastante a gente e a nossa equipe por ter um elenco muito qualificado e ter saído precocemente a Libertadores. Mas a gente procurou manter o foco, sabemos da nossa qualidade, e agora, nesse mês de setembro, vamos ter jogos decisivos que vai precisar do elenco e creio que a gente está bem servido. Dizem, de forma assim, brincando, que agosto é o mês do desgosto. Setembro, para vocês, vai ser o mês do quê? Tomara que seja de vitórias, né? Com fé em Deus, trabalhando firme aí, com o que está pedindo para o professor Roeda e a gente poder dar conta do recado. Romulo, além da evolução do Flamengo na questão técnica, tática, com esses resultados que começaram a aparecer nos quatro jogos que o Roeda assumiu o comando, há também uma alteração no estado de espírito de vocês, né? A confiança que retorna, os resultados, o Flamengo joga de uma maneira mais tranquila. Essa é a sensação de vocês, assim como essa é a sensação do torcedor também? É, quando ele chegou, ele nos passou bastante confiança. Cobrou um pouco mais de intensidade ali no V dele. Acho que está certo e, graças a Deus, vem dando resultado. Vários jogadores estão com mais confiança ali dentro de campo. Consequentemente, vai render mais e ajudar muito mais o time. Depois de um determinado tempo, o treinador, ele sempre tem seus escolhidos, ou seus jogadores, jogadores que ele confia mais, que ele acredita que tem um desempenho melhor. A chegada do Roeda acaba abrindo maior possibilidade para que você tente se firmar entre esses titulares, talvez pelo Zé Ricardo já ter a ideia dele formada, Romo? Acho que sim, não só para mim, mas para todos os outros jogadores que não vêm atuando aí com frequência. É bom para poder mostrar no dia a dia, nos treinamentos, se entregando ao máximo, para que possa colocar uma dúvida na cabeça dele e optar pela gente também. Bom dia, Romo. Tudo bem? Muitos torcedores perguntam... Você chegou no começo do ano com bastante status, pela sua carreira, pelo que você já fez no futebol, na seleção. Por que você não era mais aproveitado? Você acha que houve o que aí? Talvez um descompasso entre a parte física, que naquele começo você fez um reforço maior e tal, e aí acabou que o time deu uma encaixada e foi faltando oportunidades? Ou era mais uma questão técnica, como ela perguntou aí? É, no começo, como você falou. No começo do ano, estava bem, comecei jogando e, infelizmente, tive um problema de lesão. E você sabe, quando a gente passa um tempo sem atuar, os companheiros que estão trabalhando também têm sua qualidade. E o time se encaixou, eu não baixei a cabeça, procurei trabalhar mais e mais, para que, quando aparecer a oportunidade, poder estar dando minha contribuição. E aí, falando um pouquinho dessa questão mais tática, você entende hoje que pode contribuir nesse time de que forma melhor, pela estrutura que o Rueda está montando? Com o Zé, tinha uma característica parecida ali dos volantes, mas você acha que pode atuar mais ali, mais na cabeça da área, mais naquela transição para o ataque? O que você acha melhor? Cara, eu quero estar atuando, né? A gente fala que não pode escolher onde o treinador quer colocar. A gente tem que perguntar para ele se vai precisar. Se precisar de zagueiro, lateral, meia, onde ele quiser colocar, a gente quer estar jogando. O que o colega perguntou, qual é o teu nível de incômodo, digamos assim, com a reserva? Porque, como o colega falou aqui, você chegou com o status e tudo mais, com o prestígio de ter jogado na seleção brasileira, disputar jogos importantes na Europa. É algo que te incomoda nos treinamentos? Você fica ansioso para voltar a ser titular? Como está esse nível? E como você consegue equilibrar isso? Cara, se eu te falar que não incomoda, eu vou estar mentindo. Porque a gente trabalha aqui todo dia para querer jogar, para estar jogando. Mas, acima de tudo, eu respeito meus companheiros e faço sempre o máximo dentro de campo para que, se o treinador precisar de mim, eu puder dar conta do recado dentro de campo. Obrigado, Roland. Obrigado a todos. Obrigado. Obrigado. Sim.